Tudo certo aqui, gente? Tudo certo aqui? Tudo certo, meu nome. Qualquer coisa pode disponível da polícia militar, viu? Eu como é que era? Já é. Deixa eu só falar. Vocês dois são namorados, é? São, sim. Posso divulgar o meu trabalho pra você, mano? Claro, claro. Meu nome é Arcange, eu sou fotógrafo. Se você for olhar o Altagram aí, Arcange Fotos. Tá. Fechou, valeu. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Tamo de olho. Tamo de olho, doutor. Aham, eu vi, eu vi. A rádio tá no zero? Estou de lá, negociou, negociou, negociou. E aí, se for de ter um peguinha depois. Você tá ligado? Você me pingou, né? Tá ligado? Porque eles ficam muito caro, né? Foi eles? Onde é Arcange? Tem um L atrás de mim, tá? É, aqui pra aqui, ó, na direita. Bora? Tem um helicóptero atrás de mim. Ué, onde você tá? Eu tô na praça. Eu tô na praça também. É, não é da polícia não, é de gente. Os caras estavam quebrando esse cara de verde aqui do meu lado aqui. A última vez que eu vi, ele tava tomando tiro. Meu Deus, mano. Ô, seu polícia. Pode falar. Fudeu, fudeu, fudeu. Vem, 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 vem. Vem praça, vem praça, vem praça. Fui roubado. Roubaram a minha moto que eu roubei. Mano, roubaram o meu carro aqui também. Roubaram a minha moto da polícia aí, o cara de verde. Quem? Ué, ué, tu corra pro Beco? Roubaram a minha moto da polícia aqui na praça, cara. Chegando, chegando. Tem um cara aqui no Beco. É, eu, eu no Beco, eu no Beco, eu no Beco. Aqui é você, não, eu sou o Skyline. Vai atrás da BMW, vai atrás da BMW. É na moto da polícia? Ó, é na moto da polícia, o cara tá de verde, aqui tá verde. O cara aqui do lado, mano. Esse L aqui que tá em cima, velho, ele tá atrás de mim, mano. Esse L aqui, ó, na praça. É peguinha com nós, morri. Não é nada, ele tá só atrás de confusão. Não, esse L é porque esse cara que eu tô é roubado, pô. Tá vindo por trás de mim, ó, lá. Me seguiu por baixo, eu montei, eu dei o pinote dele. É do S.V. E aí da cidade? Mano, a Thay caiu aqui, cara. Caiu todo mundo, a Thay, o Samurai. Aonde, aonde? Aqui na praça, aqui na praça. Chep, eu tô do outro lado da rua aí, velho. Qual que é, você viu? Tem alguém que busca ele. Chegou ele, Abara. Aqui, ó. Esse é o preto dele, é que o motocicleta. Nossa, derrubou aqui, ó. Um dos nossos, filho. Alguém viu que matou o Munarijim? Isso aí é preto de L, é que se matou. Tá aí, Abara. Esse cara tá na rua, tá aí. E ele é mesmo. A L que matou. Tá onde, Abara? Você tá lá. 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 Só não vai tirar ali não, pô. Desprezo. Olha aí. Matou. Matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. Matou, matou P1. Olha, ele tá vindo atrás da gente agora, Cipá. Ó, ó. Foi todo mundo aqui. Hospital antigo. Hospital 1 lá, lá antigo. Ferro da praça. Esse aqui não é o outro. Foi um cara de verde? Matou. Matou P1 do L. Boa. Matou P1. Matou P1 não. Sei lá, o atirador matou alguém. Tô fudido. Sem pneu, sem nada. Mano. aonde você tá meu Deus meu Deus tá na maldade eu falei que era do cara velho ali o ague na direita na direita ali atrás não é que não não é que ele não é um preto aqui onde que onde é o cara que isso que tirei esse mano caralho o tiro do cara derrubou da moto a gente não tava nem no pior dos caras caramato RJ né o filho da puta que é isso cara eu tomou de graça mano mano tomou de graça não mano tomou de graça não mano eu vou lembrar se eu desmaiar eu vou lembrar ai ai doutor ai doutor por favor por favor obrigado doutor eu não queria esquecer doutor essa cena não não vou esquecer ela doutor não vou esquecer ai doutor muito obrigado que eu não queria esquecer doutor qual que é seu nome obrigado doutor clono eu posso entrar na ambulância lá qual que é seu nome pode pode entra lá tá mano escuta aqui o dois cara de branco num carro de americana aparentemente quebrou eu e o bar aqui perto da praça em frente o vermelho literalmente tá passando aqui de novo agora é que eu tô longe mas vai atualizando aí eu sabe onde tá tá aqui no vermelho tá dentro do vermelho tá dentro do vermelho tá pega a curva chegando galera tá lá de novo ele tá lá ainda é madame é americano hey girl hey girl hey come back thank you so much hey girl hey girl call 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 help please e o glória é m oi ó glória'RE glória hoje não é o dia de eu esquecer a figa não é o dia de eu esquecer hoje eu vou lembrar de tudo é louco me mataram nossa mano tem chance vem embora vem embora pai vai 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 Você quer pegar direitinho ali, mano? Ele foi em direção pra... Qual que era o carro? Era um anti-americano, e ele vai voltar pra salvar aquela mina Que ele tem cara de ser namorado Não tem bandagem, hein? Não tem, você tem? Tem um kit aqui, pai Pera aí Não consigo rodar bandagem Rodei agora há pouco Me deixa no hospital lá, então, e vai tu Toma Vê se foi ali, tu consegue Mano Não consigo Não consigo Mano, eu derrubei a mina, mas o cara ficou vivo Ele tá de branco e foi em direção praça Ele pode querer salvar ela Qual que é o carro? Carro de americano preto Tá Eu vou te falar, perto da praça tá salgado, viu? Você fala que eu te busco ou alguém te busque aqui Tá bom, vamos começar pra mim Tá, fechou Chega aqui, Sininho Chega aqui com o papai, Sininho Eu tô aqui, cara Ele tá no meio do... Vem no colinho do papai Não, não, o Daniel tá aqui também Deveu, mano, ó Deveu, mano Foi mal, velho Foi mal Papai tá aqui, pô Pô, Ninja, sério, tira essa blusa aí, mano Pode ser vasta, cara É, menino Hoje em dia é fininho Eu era da época Eu, vou te falar Eu era da época Que se você parasse um carro Na linha vermelha Você já tomava taxada Tomava multa Hoje em dia Se você não parar na linha vermelha Você não... É mesmo, vi Os médicos trabalham tudo de manhã Quanto eu dar tiro Eles vivem a vida, pô É, é isso que eu ia perguntar pra você, ô fininho Tá ligado? Uma dúvida, tá ligado? A galera tá com a mania muito feia, boy De ficar batendo no carro e de sair correndo É, mano A gente pode matar e fazer guerra, boy Por causa disso Não, mas aí a mania é feia do caralho É, né? E o que que eu faço? Vou tentar dar uma... Me quiso Uma de autoescola, é fininho Não, você tem que broncar Falar tipo assim, ô, não é assim que funciona Verdade, né, boy? E pra ONU, né, boy? Organizações de Nações Unidas Mas aí, nós fizemos uma coisa com a Rússia Foi Roberto de Marcos Então, não sei O EIC falou pra mim Que parece que foi... Acabei de receber do... Ô, chefe Foi o Braga, sim Saudades O cara que robotou a moto Tá de verde? Eu tô vendo ele Mata Tá, mano Ele tá a cara Do cara que fica na praça Atazanando os outros Porque esse cara Cinco minutos atrás Tava tomando tiro do Helio Beijo, filho Papai ama, tá? Papai te ama, viu? Meu pirraio Meu orgulho Vai lá, pai Vai lá, um cheiro, viu? Ô, você tem carona aí ou não? Carona, carona Quer que mata a menina Ah, nossa, bem que esses É os que tomam tiro de graça Né, velho? Eu não tô muito... Eu tô só dando tiro agora, pai Vem-te embora no colo do papai Vem Papai te dá carona Vamos, samurai Muita filhinha aí Muita filhinha aí Muita filhinha Muita filhinha Tô aqui no hospital Matou o cara, né? É lindo o tirateiro Matei, matei Vai ter uma menina e um cara do lado Ô, nós estamos saindo do hospital aqui Tem chance de dar merda, hein, velho Tá passando todo jeito Cansado aqui do lado Matei ele, ó, bora Matei ele, matei ele Mano, sai nos 220 aí, isso aí A moto vai embora Matei o cara do... É, ué Vai ver atrás de mim aqui, ó Já vou quebrar o lente aqui, não, varinha Já põe aqui, já Caralho É tu que tá naquela marca da linguagem Qual que é da vida? Esse carro aqui é fioso, né? É o meu não, não, bora A gente deixou na rua Passa no... Tô vendo, tô vendo, tá Tu vai pra ele dele assim mesmo? Nós vamos pros caralho agora Quantos é que eu quero matar ela? Não faz isso não, cara Eu tô de pistola, bora Vai, 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 vai Eu vou parar nem pequeno aqui Passa reto Bora, então Miserra Calma, não veio, não veio Você tá na rádio, chefe? Tô na rádio, tô escutando É lá pra praça, o Atrito? Acho que é, por lá Depende, mano O Atrito pode começar aqui agora, tá ligado? Não, só depende de você Aí, ó, deixou a Thay pra trás Deixa-se a Thay Ela não ia vir com o Samurai? Ó, o chefe mandou tu arrumar a carona Mentira, Thay Mentira, o Baia tá dirigindo E o Baia te deixou pra trás Baia, sustenta, sustenta Sustenta pra mim Tá bom, mano Tá bom, Thay Vai assim a peleia Não, ô Baiano Não, de verdade mesmo Eu não vou nem falar, Pablo Foi você, cara Foi você Sustenta pra mim, Baia Quebra essa pra mim Ó, o cara de verde Ó, o cara de verde no vermelho aqui, cara Com a minha moto Passou no vermelho aqui Peguei, voltando aí, ó Você vai querer resgatar o cara no vermelho aqui, Alvaro Cadê você? No vermelho, no vermelho aqui Eita, que... Tu não é bicho, rapaz Tu não é bicho, Pono Você não gosta de ficar roubando moto dos outros, vagabundo? Acaba com a dor dele Polícia, polícia, polícia Tô voltando aí, Thay Tô voltando aí Bora, Galego Não, não Não precisa voltar mais, não Pra quem é pra matar E localização Polícia, muita polícia, Pono Muita polícia Nossa Não, mano Ó Caralho, os caras aqui Que que virou Cidade Alta, amigo Cidade Vermelho, Cidade Vermelho Praça Praça Isso, para em mim, para em mim Me atiraram, meteram bala Aonde, cara? Caralho É o GTM aqui, ó Passou aqui Isso aí no sentido BN Para a esquerda, Maranhão de Praça É, eu acho que nem é policial isso, né? É o chefe, esse daí Cara, é o chefe Cara, é o chefe Peraí, a GTM é eu A GTM é eu Matou o chefe? Skylight vem pela praia Não sei, né? Ativei, ativei sirene aqui Tô atrás Perseguindo polícia Tô perseguindo polícia Que isso Caralho, os caras quebrou os policiais daqui Vem cá, vem cá, vem cá Os elementos troparam aqui Caralho, os caras desceram o bala aqui, mano Troparam onde? Tô treta com o motociclete alta Virou academy Rapaz, é o... É a LM de caminhada 45 Ah Deu um tiro no chefe Oi, esse Kuruma aqui é quem? Esse Kuruma aqui É branco? Ô, tô vendo a polícia Tô vendo a polícia Mano, cuidado comigo, hein, véi Eu tô aqui no vermelho Mano, isso aqui é o decente? A polícia tá subindo aí pro vermelho, viu? Subiu uma desviatura E GTM Ei, eu tô vendo o helicóptero da polícia Tipo aquele... Eu tô vendo o helicóptero que me deu o tiro, mano Esse daí? Esse Quem é esse aí? Três e quatro vermelhos Quatro tá dentro da... É eu Ei, ele tava quebrando alguém no vermelho aqui Esse helicóptero da polícia, tá? Fica Porra, tá liberado a dar tiro nos outros Sem nem sequer... Tá louco Tá liberado, tá liberado Calma, é pra... Noite do crime hoje Noite do crime mesmo Nós vamos movimentar essa cidade, então Hoje é evento Relaxa, ô chapim É evento? Ah, é segunda sem lei Fala, RC Esse bololô todo, hein, mano? É segunda sem lei Tá parecendo que até foi Não avisaram, não? Tá passando nove milhões Tão tomando tiro de todo mundo Dando tiro de todo mundo E ninguém tá nem... Tá pra bibliotecar? Sério, meu Os caras aqui tão pegando bala Eu tomei tiro de um cara Que tava tocando violão É, mas também, galera Tomou tiro de Matoclube Tomou tiro da Hopi Hopi Vocês vieram pegar nossos carros, né? Que bateu bala Nossa, ô Tá tão bagunça Que eu tô com a moto da polícia Perseguindo policial Eu tô ativando a sirene E mandando encostar Ai, velho Que ganho de subir Fala aí, velho Já é, tamo junto Valeu Aqui tá assim hoje Lucas, ó Encosta Isso aqui eu reparei Encosta, filho Fazer um favor Encosta Desce do veículo, por favor Desce, por favor Do veículo Senão eu vou ser obrigado A te fazer descer, senhor Obrigado Eu não fiz nada Os caras davam o deixo aí Era a Elemen Mas era a Elemen Mas tava na vez de helicóptero Helicóptero azul O casal, cês tem data pra terminar Ou cês acham que não Não, não, não Tá passando por alguma crise Coisa do tipo Negativo Tô não Tô não, tô não Tô não, tô não Então fechou De merda, cara Tô falando, tá sem lei Os caras tá indo pra cima E não tá nem aí, velho Mano Tava tendo um código 5 aqui Por favor Vou pedir pra você vai pra parede Com a mão na cabeça Nossa Bora, madame Bora, madame Vamos na parede O azul é da L O preto eu não sei Quem mais tem L? Acho que não é da Dami Vem na cabeça, por favor Qual que é o nome da senhora? Deixa eu ligar aqui Bia vira mortal Bia vira mortal Bia vira mortal? Uhum Então cê tá liberado, viu Bia? Obrigado Bom dia aí pra senhora Bom trabalho Obrigado Você sabe mais alguém que tem L não, né? Esse L preto aí que tava seguindo eu também Central, central, central Batei outro Eu tô achando que o carro do americano tá aqui comigo, hein Batei outro, rala, rala, rala Batei outro Tá na mala, entra Meu Deus Tiremos quebra Morreu O que cara é isso? Central? Aí, deu bom, deu bom Bora que eu passei o fake aí, porra Meu Deus, mano Oh, acho que a polícia veio em mim aqui, véi Vem em mim, a polícia veio em mim, a polícia veio em mim, a polícia veio em mim Bata na reta aqui, bata na reta Sabe o dono do Rockport, o shopping? Ah Bata ele, eu e o Aleio aqui, né? Quebra, vai Vem da prefeitura do... Do prefeito ali, sentido loja de roupas Caralho Vermelho, tá quebrando, vermelho, tá quebrando Ó Vermelho, tá quebrando Cadete, pai É você seguir essa viatura aí? Eu tenho que fazer Mano, ele tá seguindo a viatura Viatura dropou aí, pai, viatura dropou Não morreu, não morreu, caralho Eu tava seguindo, eu tava seguindo Não precisa, cara, a viatura parou de me seguir já Mano, eu tô passando e tem PM morto, mano Noite do crime liberada, senhoras e senhores Ô, ô, Pinto, é você nessa roupa atrás de mim? A festa a gente tem que ir atrás de nós Mano, GTM sou eu, cê sabe, né? É você? Não, não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é, não é É em mim aí, cê tá? É você, é esse aí, não tá assim? É você, é esse aí, não tá assim? É forte, é forte, é forte Tô seguindo, tô seguindo, tô seguindo Não, ele tá com medo Alguma coisa no vermelho Tem um aluno rodando ali É, vai de boca, cara Aluno rodando Me quebrou, me quebrou, me quebrou, me quebrou Me quebrou Quebrou? No estacionamento vermelho, metrô Pisa, pisa, pisa Eu tô vendo ele, você é trouxinha, né? É, evento Me cercou, me cercou, me cercou, Speed É, evento, tá liberado Mano, é só não morrer, é só não morrer É só não morrer Pelo que eu fiquei sabendo, é evento, pode voltar Nossa Pode sentar Tomei Puta Ai, caralho Não deixe me levar Aqui, Speed, 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 Speed A Speed tá na maldade, cuidado Speed tá na maldade Caralho, você tá passando Você tá, você tá dando trabalho hoje, velho Muito obrigado, muito obrigado Penta aqui, moto atrás, moto atrás Olha lá, lá embaixo, Galego Lé embaixo Sustenta aqui, sustenta aqui, sustenta aqui Ele sustentou, relaxou Ele sustentou, relaxou Vou subir na moto, vou meter Monumento chinês, pai Sobe, Galego, sobe, Galego Sai, não, não Tava de monte Sai, cara Sai Ah, mano Eu vou morrer com esse cara, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano QRU ativaram aqui Também não atrasa os indivíduos Tá Então vamos pros problemas então, irmão Puta que parla Esse cara tá imã de morte hoje demais, mano Não, não, não Relaxa Toma uma bandagem aqui, mano Toma um colete Não dá, não dá Vou pro hospital aqui e daqui a pouco você me busca Aliás, pede os cara pra te buscar aqui no hospital aqui Pode pegar Me busca aqui que eu tô com a dona mocha aqui no P1 aqui, mano Tô no HP, tô no HP Hoje você tá pro problema então, né? Nossa, hoje eu tô pro problema total, mano Meu Deus, mano Hoje é seu aniversário Estás desparabuais Ai, uma voaida Nada me permite cair Eu sempre estou de pé Pode pedir músico Quantas vezes eu caí já? Quantas vezes eu caí hoje? Alguém consegue confirmar quantas vezes eu caí hoje? Quatro vezes já, mano? Tá onde? Meu irmão Não importa quantas vezes eu caia Importa quantas vezes eu fiquei no chão E eu não fiquei nenhuma Todas eu me levantei E estou aqui de pé Mas quem vai cobrar agora sou eu Porque agora quem tá pro problema sou eu É, madame! Que isso? Como que eu perdi essa oportunidade? Eu tô 1 barra 3 então? Pedro Henrique Zalpa, muita dor, muita dor Pedro Henrique Zalpa não é o ninja? Não, no hospital eu não quebro, né galera? A gente tem também Todo um protocolo, né? De tipo Esperar os irmões 1117 segundos pra rodar um colete Ferro Tô 2 barra 3 e eu só levei 1, pô Já mata o Sidoca aí, cara Ia ficar grandão, né? Coringa mata o Sidoca O cara joga muito Treina o dia inteiro Coringa vai e mata o Sidoca Aí quando eles abrem o vídeo É o Sidoca deitado na maca E eu só pregando bala Faz sentido, véi Eu tô saindo do hospital Estás de parabéns Um problema, né mano? Tá tudo muito tranquilo Tem que ter uns problemas pra arrumar Se explicar Falar não Que a gente tava pá Tem que fazer umas merdas, né? Pra poder dar uma movimentada na cidade Pra ficar gostosinho Pra ficar o aço Deixar os tios Arrumar confusão Com uma caralhada de gente Cara, o que que você tá fazendo aí, ô Ninja? Valeu aí, parceiro Porque me trazem daqui no hospital Ah Tá suave, cara? Pega o tratamento ali Vou lá Ninja Mamu, tá aqui no hospital Ah mano, os caras roubou a moto Que? Oi madame Oi moço, tudo bom? Oi moço, tudo bom? Já é Mano, quem que achar a bula? Nossa ideia É, dá elementos Na moto do cara, dá elementos aqui Pronto pro caô Ah, mas eu vou vingar, viu? Você vê policial, meu irmão Não vai ter um bom Tô pro crime, não vai ter, mano Tô pro crime, não vai ter, mano Se E aí, como a roça quebrou nós e tal Pra fazer o que sobre? Pra deixar quieto? Pode ser que esteja em guerra Deixa quieto com o boats Eu queria aprender o carro do cara e recuperar ele, viu? Tá Não, não, se vocês falarem que eles estão em treta Deixa eles lá, mano, nós vamos fazer o nosso Tipo assim, dessa vez nós vamos esperar os caras virem falar alguma coisa Nós estamos pela treta igual eles, tá ligado? Pista salgada, pista quente Nada pode se confiar Nada pode se escutar Até lembras, amigão, até lembras Mas nem salgada, já tá azeda o bagulho aqui Já tá azeda Saiu Eu roubei o papel da Kim, foi igual a Zeige, passando e rilando Eita, foda-se Passou rilando mesmo, viu Tá vendo? Eu vou te falar, tô só um contato, um contato já era O GTM tá na pista, o GTM do mal Você colocou o colete que eu te dei? Não dá pra colocar ainda A gente vai estar indo pro hospital, a gente pegou a recuperação A recuperação 45 aqui, só tem a BMW branca roubada agora Encontrei com ela, mano Não sei, ela tá não, mano Tava na mecânica Ei, moto da polícia, vem atrás de mim de novo Vou ser quebrado, vou ser quebrado, vou ser quebrado Vermelho, 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 vermelho Você vai ter que entrar e eu vou lutar Fala onde que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Vem, 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 vem Vem, vem, vem Muito tiro tomando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eles vão montar a bait pra mim Beco da praça Posto da praça Pai, tá vivo? Bênis, Bênis Vou pro vermelho, vou pro vermelho Não, não vem vermelho não, não vem vermelho não, tem muita polícia dropada dentro no vermelho, não vai, não vai Você tá seguindo por 2FM? 12 Você vem por 2? Você é o que eu sei Eu acho que eu fico em love com quem eu pensei você seria Em minha cabeça Eu não sei como se fosse Se você não está aqui para me dizer o que fazer Como se fosse Em minha cabeça Tchau, tchau.